Música Programas Madalena Babado Forte diretamente para vocês aqui de Vahala Hoje com o tema Explorando Vahala em Nova York Aqui é uma cidadezinha pequena onde tem muitas mansões É aqui que eu estou hospedada Eu não vou aparecer muito no vídeo Mas eu vou mostrar as belezas de Vahala para vocês Aqui é muito interessante as caixas de correios Que elas são enumeradas, não tem o nome de família São os números Música Aqui o 26 é o número da casa onde eu estou hospedada Música Eu vou continuar explorando Esse pequeno vilarejo Chamado Vahala Música Em Nova York É inacreditável porque quando falamos em Nova York Nós pensamos sempre em Brooklyn Manhattan Bronx E existe essas maravilhas, não é? Com muito verde Com muita organização, muita limpeza Música E eu estou adorando esse outro lado de Nova York Música E aqui eu vejo que tem uma placa informando Atenção Que tem escola Então eu vou caminhar Para dar uma olhada Na escola de Vahala E mostrar para vocês Música E após caminhar Quilômetro De quilômetro Eu encontro aqui A escola de Vahala Música Música Muito calmo Muito silêncio Música É lindo Música O que é possível, não é? Utilizar a bandeira É muito bonito Muito lindo Música Música Tem uma igreja ali, ó Música Vamos lá Música E explorando Vahala O que eu encontro A igreja metodista Dessa cidade tão linda e acolhedora Música A arquitetura é Simplesmente Fantástica Fantástica Vou dar uma volta Para ver Um pouquinho mais E também mostrar para vocês, né? Compartilhar com vocês Essa minha exploração A cidade de Vahala New York Nova York A limpeza O silêncio A organização Música É fantástico São fantásticos Música Olha que interessante Aqui, ó Na igreja Reservado Parque para pastores, né? Aqui tem outro Que é Para os componentes Da banda Para os músicos, né? Para o diretor da música Deixando bem claro E aqui é reservado Para o secretário Sobre secretário Que legal, né? Mas no momento Não tem ninguém Não tem culto Não tem nada Somente Madalenas Babá do Forte Explorando Vahala Música E as pessoas Respeitam, viu? Olha aqui, ó Tudo livre Ali onde tem que ser Para outras pessoas Eles parcam E livre, ó Não é como no Brasil Que invadem Os locais Para pessoas Cadeirantes E onde tem escrito Não estacionar Eles estacionam Aprendam Vejam isso E aprendam Consciência social E após muito caminhar Em pista Chegando ao centro Da cidade De Vahala Curiosidade Dos ônibus escolares E aqui é o coração De Vahala Com vasinhos Com seres humanos Que legal Com vasinhos pequenininhos E ali é a estação de prédio Encontramos aqui Dois, três, quatro Seres humanos Sentados E eu vou tentar Chegar lá Na estação de trem Que é Do outro lado É muito acolhedora E pitoresca Aqui é a cidade De Vahala Lembram a cidade Do interior Do Brasil E aqui É a pequena Estação de trem De Vahala Vou explorar aqui também Para dar uma olhadinha Vê se tem uma vista Super legal Para mostrar para vocês Super interessante Aqui não tem ninguém Tudo automático Onde você Onde você tira o seu Tiquete de metrô Para ir para o centro Da cidade Diversos lugares Aceita Vários tipos de capital De crédito E também Direto Os dólares A gente pode ter uma vista Legal Lá embaixo Vahala Com muito verde Muito verde É lindo Bom pessoal E aqui Eu digo adeus Para vocês Diretamente de Vahala Estados Unidos Se você gosta Do nosso programa Madalenas Babado Forte Daí um like E se inscreve aqui Tá Um beijo E até breve Muito obrigado